E famílias da localidade de Molungu, em Vidal Ramos, viveram momentos de perigo e tensão após um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas da semana passada. Três casas precisaram ser interditadas. Ranchos e estufas de fumo desabaram e o agricultor escapou por pouco. Do alto, dá para ver como a movimentação de terra comprometeu toda essa área na localidade de Molungu. Rachaduras se formaram em vários pontos do terreno e comprometeram as construções que ficam na parte de baixo. As casas chegaram a entortar, outras tiveram rachaduras. Três delas foram interditadas. Os moradores não podem voltar por conta do risco de as estruturas desabarem. Um paiol veio abaixo e outros ranchos também ficaram comprometidos. A Janelise teve que deixar a casa às pressas na madrugada. E o marido, que estava no rancho, por pouco não foi atingido pelo desabamento. Aí eram quatro e meia da manhã. O meu marido escutou um barulho no rancho. Ele dorme no rancho por causa das estufas que a gente tinha. E daí lá ele escutou umas rachaduras. Tanto que ele estava no colchão, embaixo, deitado. Levantou uma rachadura onde ele estava. Naquele ele saiu correndo e ele veio para me chamar. Quando ele chegou num portãozinho, que a gente tem aqui onde é a entrada da casa, acabou que caiu a parede da estufa em cima do colchão onde ele estava dormindo. Aí ele só passou a mão em mim e na menina. A gente foi ali mais no começo aqui da entrada do outro lado da casa. A gente se agachou ali às quatro e meia da manhã. Se agachamos eu, ele e a menina. Esperar amanhecer para ver o que estava acontecendo. Quando a gente amanheceu, a gente viu que estava tudo rachado, que estava parece que cedendo. A gente só escutava as casas estralarem. Eles tiraram o que puderam de dentro da casa com a ajuda de vizinhos e correndo contra o tempo, com medo de a casa também desabar. Coisas grandes ficaram. A gente tirou o que era mais rápido de carregar. Quando era mais sete horas da manhã, eu estava com a minha mudança toda na estrada. O que eu consegui tirar. Aí acabou indo um pouco para casa de um vizinho, um pouco para outro. Mas daí a minha casa ficou assim, a gente perdeu o rancho. A estufa caiu com... Devia ser umas dez horas da manhã, quando as estufas caíram. Aí com o fumo dentro, a gente estava secando o fumo. Aí a casa ainda não caiu. A gente acredita que o certo vai ficar por assim, mas não tem mais como a gente entrar, vir morar nela, porque ela está condenada. A gente notou que ela cedeu, tem lugares que a gente entrar dentro da casa do centro que ela está mais torta. Foram 13 anos aqui, 13 anos que eu e meu marido, a gente trabalhou para construir essa casa, construir as nossas estufas. Então... Um momento difícil, né? Difícil, porque a vida da gente estava aqui. Mas Deus vai dar força para a gente e vamos conseguir recomeçar de novo. A movimentação de terra ocorreu devido às chuvas fortes que atingiram Vidal Ramos na semana passada. O volume ficou entre 200 e 250 milímetros. Devido às fortes chuvas, lá em cima do morro deu uma rachadura e o excesso de água se infiltrando naquela terra. Acredito muito que isso seja a causa do que aconteceu aqui. Não sou um profissional da área, mas na minha experiência eu digo que foi isso que aconteceu. Então esse deslizamento, ele acabou envolvendo praticamente uma área de 4 hectares, né? Ainda bem que não tivemos vítimas, né? Porque facilmente poderia ter ocorrido vítima, até porque o Adilson estava cuidando da estufa, quando houve um grande estrondo e ele então saiu imediatamente dali. Até porque o paiol caiu logo em seguida. E é bastante comprometedor. Ainda bem que existe a solidariedade, existem os parentes que estão acolhendo essas famílias, né? O excesso de chuva causou problemas em todo o município, que decretou calamidade pública. Pelo menos 24 pontes foram arrancadas pela força da água. Diversas estradas foram danificadas e a prefeitura trabalha para restabelecer os acessos. Na rodovia que liga o município a Ituporanga, também houve danos na pavimentação. O estado já foi acionado para fazer o reparo. Na verdade, são três pontos muito críticos do trecho de Vidal a Ituporanga. Então, vão dar um paliativo, eu acredito que nesse mesmo momento, mas vão trabalhar para recuperar aquela rodovia também, né? Vidal Ramos está numa situação difícil porque temos também dois trechos ali entre a fábrica da Valtorantim e a Praça Stoltenberg, que também estão interditados, né? Um, porque houve uma grande queda de deslizamento de barro, muito similar a esse aqui do Molongu, em frente à igreja do Salseiro. E nas imediações lá da propriedade conhecida como do seu Egon Boenck, no Salseiro, também o rio havia comido toda a parte de rochas, inclusive um fenômeno que a gente nunca tinha visto, a força da água correu toda a pista, então já foi reconstruído também uma passagem pequena para que, pelo menos, veículos pequenos possam passar.